Tanto que até hoje eu tenho um receio de me ver, sabe, que eu sempre acho aquele trauma de ele gravar, vai amigo, vai, coça assim, coça aqui, não sei o que, não tá bom, de novo eu ficava, tu tem que falar sim, não sei o que, e demorou muito, por isso quando eu digo que eu demorei muito para aceitar esse Gil, que é assim mesmo e não sei o que, não foi da noite assim, é porque teve muita coisa, porque eu vivi na religião e eu digo que eu já machuquei, gente para não sofrer, e eu falei para vocês, não foi, porque eu tinha tanto medo quando as pessoas me apontavam, que quando eu via alguém com o mesmo jeito que eu, o que é que eu fazia? É bicha, é bicha, para ninguém olhar para mim, por quê? Porque eu tinha muito medo, e eu tenho alguns amigos que eu me arrependo tanto, que eu nunca pude pedir perdão, que eu nunca achei de volta, eu queria pedir desculpa, que eu queria pedir perdão, me marcou um dia um amigo meu, Ana Ilson, que todo mundo estava tirando onda e eu também, ele leu para mim e falou assim, Até tu Gilberto, até tu, aí eu fui para casa muito mal, porque eu fiquei, caramba, até tu, doeu tanto, doeu tanto, porque eu fiquei, caramba. É como se você tivesse decepcionado, né? É como se aquilo fosse uma decepção, uma coisa errada, você está errada. Eu fico pensando, eu fico pensando assim.